Hoje eu tô indo lá embaixo que eu vou mostrar para vocês a minha adubação dos meus pés de quiabo, que está debaixo assim de um pé de limão, né? Então eu vou mostrar lá como que eu faço a minha adubação. Eu guardo as cascas de banana, casca de batatinha, casca... Ah, tudo que for de legumes que você casca e tenha casquinhas, né? Você guarda para fazer a adubação. Então bora lá que eu vou mostrar para vocês. Aqui como o sol tá muito quente, olha onde eu coloquei, ó. Coloquei aqui num vaso, né? E ele tá subindo, já vai começar a dar as suas florzinhas, né? E olha aqui onde ele tá indo. Tá bonito. Então o que que eu faço? Eu pego aqui, ó. Aqui tem uma abertura, né? Que eu coloquei. Isso aqui tudo furadinho aqui, né? Para pôr os adubos. Aí eu pego assim tudo que é casca de... Tudo que for casca. Mamão, batatinha. Pega uma mãozinha assim, ó. E vou colocando aqui dentro. Coloca aqui dentro. Depois eu jogo um pouco de água, né? Para que ela... E jogo a água aqui assim também. A água bem aguadinho. Depois eu coloco a tampinha. Coloca a tampinha aqui. E assim eu vou fazendo. E ele tá ficando bonito, ó. Vai ser uma adubação natural, né? Que a gente faz. Logo ele vai estar com bastante quiabo. Porque ele vai subir aqui para cima aqui, ó. E vai ter bastante quiabo. Ó, aqui tem outro pé. Tá vendo aqui? Tá subindo, ó. Tá subindo tudo aqui. Olha que bonito que tá. Então, tem que ser assim. Porque ele é base de água. E o sol tá muito quente. Então, bora lá pôr aqui uma adubação aqui também. Aí pego as casquinhas. Coloco aqui dentro. Tudo aqui dentro. E assim eu vou colocando. Tudo que eu junto. Eu trago aqui e coloco aqui dentro. Então, joga uma água. Olha lá no fundo. E aí jogar uma água aqui também. Uma vez por dia aguarda assim, ó. Tá bom. Não precisa jogar mais do que isso. Assim ele fica bem hindo. Aí eu coloco a tampinha aqui, ó. Coloco a tampinha aqui. Peraí. Caiu. E fica aqui tampadinho. Espero que vocês gostem. Compartilhe da página vovó Vera. Ó, tá muito bonito. Tchau, tá muito bonito. Tchau. Tchau.